promoção da competente ação penal pública pelo crime de racismo qualificado contra Bolsonaro, o que dá cadeia cadeia se eu não me engano são 5 anos o senhor professor doutor pode falar assim quanto tempo de cadeia aqui que o senhor queria pro Bolsonaro 5 anos, por causa dessa piada é assim que o senhor defende a liberdade de expressão mudou de opinião mudou a lei, o que é que aconteceu esse mistério que assim na minha cabeça dona de casa com o ensino fundamental completo, eu não consigo processar seu Pavinato, o senhor me desculpa a ignorância e daí ali tá né 21, 2021 2, 3 anos atrás, é pouco tempo né gente, tem mais ele ainda em 2020 falou em 26 de março ali na mesma folha de São Paulo que o Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade ao menos 4 vezes aqui tá dizendo desadvogado mas eu tirei o print aqui por Tiago Pavinato pra vocês saberem que foi ele que escreveu o texto e aí ele enumera por que que o Bolsonaro deveria sofrer o impeachment e eu quero saber se ele mudou de posicionamento ou se ele continua com essa opinião aqui aí eu falei pra vocês na live, eu acho que foi uns 3 dias atrás ou 4 dias atrás falei pra vocês o seguinte que eu comecei a ver uma coisa muito estranha e a coisa estranha foi o seguinte eu fazia live muitas vezes com o seu Alfredo com o Mário e eu sempre levantei um ponto pras pessoas que na época me criticavam muito eu não tenho problema nenhum em você me criticar que era o seguinte que a Jovem Pan os pingos dos Is era uma armadilha da direita por quê? porque a Jovem Pan e os pingos dos Is estavam se tornando um monopólio da direita o sistema derrubou o Terça Live que era um grande canal de direita e aí sobrou o quê? a Jovem Pan todas as pessoas começaram a entrar pra Jovem Pan todas as pessoas começaram a assistir a Jovem Pan e eu lembro que meu canalzinho pequenininho cara, eu estava começando o canal canalzinho pequenininho quase sem nenhum inscrito struggling pra comprar uma câmera boa microfone bom aí você via o pessoal dando cem reais, duzentos reais pra Jovem Pan uma empresa bilionária e as pessoas eram tão enganadas com a Jovem Pan que eles davam dinheiro pensando que aquele dinheiro ia para o comentarista ou analista político conservador eles não entendem cara, que o analista ou conservador que está ali falando na Jovem Pan ele recebe o salário aquele superchat que você dá vai pro bolso dos bilionários que estão encarregados da Jovem Pan e aí você via e você fala meu Deus do céu e todo mundo indo pra Jovem Pan todo mundo todo mundo todo mundo e eu falava cara, isso é uma armadilha cara, a coisa mais fácil do mundo é você colocar todo mundo na Jovem Pan todo mundo numa árvore só vai botar todos os ovos num básquet quando caiu o básquet quebra os ovos todos então a visão da direita tem que ser diversificar você não pode ter só um canal de direita e você ter todo mundo ali e aí no sistema obviamente o sistema foi e começou a cortar a cabeça de todo mundo pum, 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 pum o sistema parece que a primeira cabeça que cortou não sei se foi do Constantino ou se foi do Fiúzia mas uma vez cortando aí trouxeram quem? o Paulo Figueiredo pro lugar desse aí depois trouxeram o Paulo Figueiredo depois cortaram quase todo mundo cortaram o Augusto Nunes a Ana Paula viu e por fidelidade ao conservadorismo ela viu que mandaram o o Augusto Nunes embora de uma maneira injusta ela se demitiu falou não vou ficar numa bosta dessa emissora porque vocês não são justos vocês são não são fiéis com as pessoas então eu vou sair então ela decidiu a sair então ela saiu foi junto com o Augusto Nunes uma ação nobre nobre da Ana Paula muita admiração por ela parabéns então questionando aí o Figueiredo que entrou no lugar do Constantino isso é uma ação questionável né porque porra tiraram o Constantino por uma questão simples de censura e você entra no lugar de um cara que acabou de ser censurado então questionável aí mas tudo bem cada um acredita no que quiser depois passaram o rolo levaram todo mundo e quem que entrou no Pingo do Z Pavinato o Pavinato falei porra aí a direita burrinha começou a se apaixonar pelo Pavinato o novo conservador por quê? porque o Pavinato entrou numa emissora conservadora que ainda tinha conservadores que é o Pingo do Z né e aí ele sabia que a grande audiência eram pessoas que apoiavam o Bolsonaro então ele não é burro de entrar numa emissora que apoia o Bolsonaro e rasgar o Bolsonaro ele não é burro de rasgar o Olavo de Carvalho então todas as coisas que ele fez antes ele fingiu que não fez ele votou pro Lula ele processou o Bolsonaro ele tentou prender o Bolsonaro ele queria prender o Bolsonaro claro mas por que que ele não fez isso? ué por que que ele não falou? não, ele mudou ele mudou qual foi a mudança? ele entrou pra uma emissora de direita então entrando pra uma emissora de direita eu não posso falar as coisas que eu falava antes eu preciso dizer pras pessoas que eu mudei esse é o cara que era um dos fundadores do MBL e eu digo isso pra você porque cantei essa pedra já há algum tempo que quando esse cara entrou na revista Oeste eu falei pra você olha lembra de como que a Jovem Pan o Pingo do Zí virou lixo foi exatamente com a entrada do Pavinato porque eles começaram pouco a pouco tirar os conservadores e trazer essas pessoas que são direita limpinha são contra o Bolsonaro e contra o Lula não é anti comunismo nem antipetismo é o cara que agora ele gosta do Bolsonaro mas queria prisão do Bolsonaro é o cara que agora ele fala que não o Paulo eu tenho uma grande admiração pelo pelo Orlavo de Carvalho mas antes dizia que Orlavo de Carvalho era um maluco louco completo porra quem é ele? ele sofre de é um bipolar? ele tem duas ele é duas pessoas quem é ele? então o que nós temos que observar observar porque o mesmo erro que a Jovem Pan cometeu e hoje virou um lixo é o mesmo erro que a revista Oeste começa a cometer estão começando a abrir a porta estão começando a fazer uma divertificação ai vocês são muito de direita e pra você ter um mercado mundial ter uma televisão ter dinheiro tem que começar a abrir e colocar uns esquerdinhas tem que começar a botar umas pessoas que pensam diferente e começa com essa babaquice e pouquinho a pouquinho você vai ver que o negócio se não fizerem algo vai feder e aí pô pela minha surpresa eu não sou o único que tava falando isso alguém aqui no canal falou assim Fábio tem uma tal de Paula não sei o que uma professora Paula eu não sei quem é não sigo não a conheço mas essa pessoa me mandou um vídeo dela eu assisti o vídeo dela e concordo 100% com tudo que ela falou então eu não tô aqui é só você assistir o vídeo e eu vou botar algumas partes do vídeo dela aqui e eu quero que você refute eu quero que você refute o que ela tá dizendo porque eu não consegui refutar tudo que ela falou eu falei cara assina embaixo assino também embaixo ah eu também já tinha visto isso e esse que é o problema ah Fábio você está dividindo a direita isso é direita? isso é direita? se eu boto uma máscara se eu sou um petista doente eu boto uma máscara de conservador eu me torno direita? o Eduardo Bolsonaro também falou hoje sobre isso eu não vou nem falar porque seria muita coisa a gente falando aqui então o nome dela é Paula Marisa não é? assista o vídeo dela inscreva-se no canal dela se você não é inscrito pra você entender melhor o vídeo dela eu não vou poder botar o vídeo todo aqui porque a gente ia ficar duas horas falando aqui então não vai dar eu vou botar algumas partes que eu acho que foram muito boas eu acho que ela ela fez um vídeo ou assistiu o vídeo mostrando as coisas e aí o Pavinato junto com o rapaz do Pitoli o rapaz lá do negócio fizeram uma entrevista falando do vídeo dela e o Pitoli aí também deu mole um cara que eu acho que é um cara do bem mas tem dado umas escorregadas na banana também porque deveria ter ficado do lado dela e não do lado do Pavinato ou deveria ter ficado do lado de ninguém e botava os dois pra fazer a live junto faz aqui na frente faz a live aqui e fala um do outro aí vamos ver quem tá certo mas ele pegou um lado eu acho que isso foi um erro do Pitoli tá então aqui eu vou botar só um pedacinho aqui depois assista o vídeo no canal dela tem o vídeo todo lá mas eu vou botar só em partes hein meus amigos o senhor quem é que conhece essa menina essa professora que ela é uma professora quem é que conhece essa professora bota eu quem conhece essa professora bota eu quem é que fala Fábio essa professora é do bem porque pessoal eu não conheço tô sendo honesto com vocês não conheço a professora então eu estou julgando esse vídeo eu não a conheço tá eu nunca assisti vídeo dela então eu assisti o vídeo anterior e tô assistindo esse vídeo e eu concordo com o que ela está falando e sempre falei pra você se eu concordo eu vou bater palmas se eu discordo eu vou criticar mas nada é pessoal é o vídeo eu tô julgando o vídeo tá quem é que fala Fábio ela é top é top é top então bota aí você conhece perfeito olha como é que ela começa olha só professor doutor pavinato está dando duplo twist anal na internet por causa do último vídeo que eu postei aqui no canal fazendo alguns questionamentos sobre posicionamentos que ele demonstrou na internet posicionamentos na rede social pois bem mas ele ficou tão nervoso mas tão nervoso que me chamou até de professora da puta mas ela é tão canalha essa professora que não é professora sei lá se é professora 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 de putaria chocada pra eu já gostei que eu já gostei que ela é super irônica né ironia pura né o cara o pavinato foi na bacharia e ela foi no conhecimento na sabedoria eu já gostei aqui mas vamos lá pra frente porque eu quero ver umas partes do que o pavinato fala né vamos ver algumas partes aqui ó vamos lá são falsa que o pavinato faz no vídeo dizendo que eu estou promovendo uma campanha contra a pessoa tão maravilhosa dele é nunca falei com ela não sei quem é não sei o que faz dizem que é professora não sei professora do que mas se é professora mesmo é um grande desserviço que ela presta pedir fazer igual Sleep Giants fazia antigamente né olha parem de seguir parem de patrocinar desmonetiza né essa campanha expurgatória de público essa campanha expurgatória é é de financiadores ou de é uma é uma operação tão mesquinha não é digno de uma professora seu pavinato senhor professor doutor sapiência plena pavinato eu nunca jamais em tempo algum falei em vídeo ou postei nas minhas redes sociais algum tipo de boicot verdade ela não pediu pra ninguém boicotar nada não pediu pra descensurar nada eu assisti outro vídeo o que ela fez foi uma crítica como eu também fiz uma crítica simplesmente dizendo quem o pavinato é tá você gosta do pavinato você todo dia ele gostava você saiba quem ele é e foi isso que ela falou tá eu concordo com ela nesse aspecto mas aí ela vem pra cá peraí ó Ivra Cine a Revista Oeste aliás eu achei um pouco desonesto o senhor sair por aí falando de mim fazendo essas afirmações sem nem ter assistido o vídeo eu fiquei chateada não vou negar fiquei chateada e depois ele enche o peito para dizer fale na minha cara Paula Marisa volta esta sujeita que eu repito não sei quem é e até que se ela quiser conversar comigo eu tô aberto quer falar fala na minha cara mas senta na minha frente e põe ponto a ponto coloca item a item olha só seu pavinato vou contar um negócio pro senhor não sei se o senhor tá sabendo mas aqui no Rio Grande do Sul deu uma chuva foi assim choveu bastante a gente tá sem aeroporto fica meio difícil de eu pegar um avião e ir pra São Paulo por isso que eu tô fazendo esse desafio já que o senhor quer que eu fale na sua cara o senhor e o seu pitoli da Aure Verde me convidem pra essa live aliás eu não sei até agora porque que o seu pitoli tomou as suas dores e me chamou de caça like isso é chato isso é caça like é bastante sabe exatamente é caça like eu fiquei pensando ele também não deve ter assistido o vídeo porque o pessoal da Aure Verde assim como o pessoal da Oeste também eles fazem um bom trabalho talvez eles não saibam das informações que eu vou passar aqui e que são questionamentos sinceros porque inclusive o senhor mesmo nesse vídeo fala que o seu papel é ensinar direito porque o que o pessoal aqui ela começa agora a falar dos pontos principais aí a gente vai entender muita coisa tá e aquela coisa o pitoli faz um bom trabalho o trabalho dele de jornalista então o pitoli recebe quem ele quiser né então eu gostaria que ele desse agora oportunidade a professora eu gostaria disso então se você conhece o pitoli pede pro pitoli ó tem que convidar a professora ele pediu a professora fez um desafio pra falar na frente dos três os três estarem juntos então eu acho que ele tem que fazer esse papel e ter essa live que eu também vou querer assistir né eu quero ver isso aí fazer aqui na rede social é informação é conhecimento é teoria é ensinar o que nunca foi ensinado pro brasileiro que é falar do direito que é falar das leis que é falar de jurisprudência que é falar de julgamento de uma maneira que o povo compreenda é pegar uma é pegar cinco anos de graduação mas seis anos oito anos de pons estrada doutorado anos e anos de sala de aula e transformar o linguajar técnico jurídico porque a política no Brasil se judicializou as campanhas no Brasil se judicializaram as liberdades do cidadão estão judicializadas então o cidadão ele precisa aprender pois bem senhor Pavinato eu concordo com ele sempre falei pra vocês que na minha na minha visão o Pavinato ele é muito bom jurista e muitas das vezes quando tinha eu questionamentos jurídicos eu assisti o Pavinato pra ver a posição jurídica dele sempre falei isso pra vocês mas quando o Pavinato começava a falar de política eu desligava a televisão não quero ouvir porque eu penso diferente dele politicamente só que agora nós temos a Ludmilla e como a Ludmilla na minha opinião é superior de conhecimento ao Pavinato eu agora assisto a Ludmilla então a Ludmilla quando alguma questão jurídica eu assisto o vídeo dela e pego a questão jurídica para explicar a vocês no meu canal e eu pego a questão jurídica coloco a política dentro e faço os análises pra você então a Ludmilla se tornou o meu professor favorito quando eu quero saber de algo que venha da justiça essas coisas que eu não entendo pego as informações dela misturo com a política americana política geopolítica e com a política brasileira e eu faço uma análise pra você entendeu então é isso que eu faço então eu não tenho nenhum problema de assistir o Pavinato e ver os pontos jurídicos dele a posição como um advogado como um jurista mas quando ele entra na política cara ele votou pro Lula votou pro Lula um cara que votou pro Lula pra mim me desculpa se você tá aqui você votou pro Lula você não vai mudar da noite pro dia você não vai chegar pra mim e falar e você pode ser um cara inscrito no meu canal aí é diferente você é um cara que trabalha todo dia e você votou pro Lula mas você me pega um cara que é analista político entre Bolsonaro e Lula o filho da mãe ele vota pro Lula e você vai me dizer que esse cara depois se arrependeu porque ele não sabia então você tem dois pontos ou esse cara é um canalha mentiroso fafarrão ou ele é muito inocente as duas coisas são ruins como é que você vai confiar num analista político que foi enganado pelo Lula pelo amor de Deus o seu filho de 6 anos de idade não se engana com Lula o seu filho de 6 anos de idade sabe que Lula é ladrão então eu acho que esse é o ponto tá esse é o ponto mas vamos lá fez o L analista político que fez o L tô longe tô longe dúvida como dona de casa com ensino fundamental completo a respeito do direito que o senhor que é o professor doutor é assim quando o senhor fez a live com o presidente da CPI das fake news e o senhor ficou calculando o tempo de prisão para os crimes que a CPI das fake news estavam investigando esses crimes aí qual que seriam e também eu como presidente da CPI eu não posso aqui já que eu faço papel de juiz já dar uma sentença principalmente uma sentença de grande monta com essa que você questionou porque aí é muita sentença muitos anos e muita gente e aí eu não tenho essa capacidade de sentenciar dá uma boa notícia pra gente dá uma boa notícia faz aí o cálculo nossa senhora aí não dá aí essa conta é muito grande eu sou advogado mas eu não sou Walter Mercado que Deus o tenha também não sou a mãe de Ná porque todo o crime previsto na lei brasileira na lei penal ele tem uma margem ele tem um mínimo você fala pena de tanto tempo a tanto tempo e nesse meio ainda existem as agravantes que podem encurrar desde que tempo a esse tempo pra até esse tempo e as atenuantes que podem fazer assim e ainda tem as majorantes que podem fazer com que a pena faça um pulo desse jeito então só um caso a caso pode dar aí um tempo é muita certeza a dúvida exato exato não dá pra saber a gente vai ter que fazer um cálculo assim quantas encarnações a gente pode fazer um golão a gente pode fazer um golão igual a pena do Sérgio Cabral né a gente tem que dividir pra ver quantas encarnações dá o cumprimento da pena dele e sempre o pessoal vem com aquela argumentação ah mas o pavinato pode ter mudado de ideia obviamente o pavinato pode ter mudado de ideia mas até onde eu sei a legislação não mudou a constituição não mudou então em 2019 a CPI da fake news que é o que embasou os inquéritos do Alexandre que hoje ele critica não mudou então mudou a concepção de doutrina do pavinato eu queria que ele explicasse porque eu realmente não entendi inclusive tá bem claro aqui nesse post de 2019 que o Dom compartilhou os prints porque ele me bloqueou também ah mas essa ele me bloqueou no X né eu nunca comentei nada no perfil dele porque eu sou contra ir no perfil dos outros agredir o que eu comento é no meu perfil e sustento e continuo em dúvida sobre essas postagens aqui ó ele fala pro Carlos Bolsonaro que sujeito objeto nunca desiste de desinformar pelo mecanismo do falso silogismo se pediu pra parar de twittar não pode reclamar de bloqueio uma proposição nada tem a ver com a outra mas o que esperar da imbecilidade de Carlos Bolsonaro que vai dançar na CPMI das fake news lembrando que toda essa perseguição que a gente tá vendo hoje dos inquéritos do Alexandre começou através dessa CPMI dos relatórios produzidos pelo Luciano que apareceu na live com o Pavinato do Ângelo Coronel que é o presidente da CPI que apareceu também na live com o Pavinato que estava inclusive pensando qual poderia ser o tempo de cadeia das pessoas que estavam sendo investigadas eu uma delas né inclusive aqui pessoal você tem que parar e analisar o que se o Pavinato como ele mesmo disse que ele é um cara que estudou mestrado que estudou direito que é super conhecedor então você não tem uma pessoa que cometeu um erro você tem uma pessoa que fez uma análise e ele realmente era pró a CPI dos fake news ele era pró e dizia que era crime as fake news aí agora ele diz que não mas peraí você é um doutor como é que a lei não mudou pessoal eu não posso dizer que um mais um é igual a dois e dois anos depois dizer que um mais um é igual a cinco porque é lógico que um mais um é dois então se ele disse que isso era um crime e tinha que ser criminalizado e atacou as pessoas por causa do fake news não dá pra ele chegar agora e fala assim eu não sabia ele sabia porque ele é um jurista ele mesmo se gaba dizendo que ele é a última cocada no deserto na questão jurídica então se ele é a última cocada no deserto como é que ele cometeu um erro desses então a professora aqui ela tem muito bom ponto tá muito bem baseada nas críticas roubadas e até hoje não sei porquê aí depois ainda em 2019 ele fala assim os cornos mansos ou bem pagos do bolsolavismo agora alardeiam que a CPMI das fake news deflagram um golpe para derrubar Bolsonaro assimilaram tanto a narrativa do PT que colocam até o Temer como articulador do golpe quando verão que Bolsonaro é um PT boca suja e petequeiro ele continua achando vocês ouviram o que o Pavinato pensa do Bolsonaro posso ler de novo os cornos mansos ou bem pagos do bolsolavismo você pode discordar com o Bolsonaro você pode discordar com as pessoas que são consideradas olavistas mas você não pode chamá-los de bolsol corno manso bolsolavismo e aí no final você diz né quando que verão que Bolsonaro é um PT boca suja e petequeiro ah Fábio mas agora ele mudou ah tá bom ele mudou tá bom do pessoal que apoia o Bolsonaro que deve ser investigado por uma comissão parlamentar de inquérito que deve ainda ir pra cadeia mudou a opinião dele mudou a legislação mudou a constituição o que que foi que mudou essa é a minha dúvida acho que eu tenho direito de saber e depois tem esse outro artigo aqui da Folha de São Paulo que no caso não é uma crítica a boa falou assim ó mas o Pavinato já falou que antigamente ele era MBL que hoje ele é de direita conservadora desde 2020 ele mudou para conservadorismo ô Sandra ele votou por Lula você sabia que em 2022 ele votou por Lula você sabia disso agora explica pra você Sandra como é que uma pessoa que é bolsonarista ou ele é conservador não bolsonarista é conservador desde 2020 vota pro Lula em 2022 você poderia explicar Sandra porque eu tô falando pra você eu quero entender o pensamento de vocês tá explica pra mim Sandra ele é conservador mas entre Lula e Bolsonaro ele apoia Lula o conservador está apoiando Lula agora ô dona Sandra então pensa nisso aí tá pensa nisso aí em nenhum dos meus comentários eu reclamei de críticas que o Pavinato tivesse agora isso aqui é forte tá pessoal isso aqui é muito forte preste atenção olha Folha de São Paulo advogado aciona Ministério Público Federal contra a fala homofóbica de Bolsonaro e assina e assina como bicha então você vê ali porque não dá pra você ver direito talvez não deve você ler direito agora dá agora dá pra você ler direito agora vai ser forte olha o que ele falou é porque eu sou a favor da liberdade de expressão acredito que todo mundo deve poder criticar todo mundo mas aqui a gente tá falando de um processo no Ministério Público ó em julho de 2021 matéria da Folha de São Paulo advogado aciona Ministério Público Federal contra a fala homofóbica de Bolsonaro e assina como bicha presidente disse nesta quarta-feira dia 21 em programa da rádio Jovem Pan que a Ivermectina mata bichas e se você não lembra deste momento eu trago o vídeo para refrescar a memória tem um cara sorrindo atrás de você cuidado então por causa dessa piada que o Bolsonaro fez em uma entrevista o Pavinato entrou com este processo aqui aí senhor desculpa Pavinato não né Deus o livre senhor professor doutor doutor Pavinato desculpa aqui o meu eu o senhor professor doutor Pavinato entrou com este processo aqui que ele está dizendo que ele ensina direito para as pessoas então eu como dona de casa com o ensino fundamental completo sou uma pessoa totalmente ignorante eu gostaria que o senhor me explicasse essa peça jurídica que chama né excelentíssimo senhor doutor procurador geral da república Augusto Aras aí ali tem todos os dados claro né tapando ali o número de CPF esse documento aqui é público também né não foi nenhuma coisa excusa tá público na internet e aí é uma promoção de uma ação penal ação penal não é crítica não é crítica em 2021 ação penal por crime de racismo por causa dessa piada que o Bolsonaro fez contra o senhor presidente da república o senhor Jair Messias Bolsonaro e contra a jovem ambos aí ele coloca ali os dados mas vamos ler alguns trechos peguei o resumo aqui porque eu quero entender se a opinião do pavinato mudou se o código penal direito penal mudou o que que é que mudou de 2021 pra cá gostaria de uma explicação acho justo já que ele é um comentarista aí ele ele cita ali o que o Bolsonaro falou e escreve o seguinte a frase em epígrafe que é cuidado que a ivermectina mata bichas hein cuidado pra quem não sabe a ivermectina é um vermífugo e nós que somos pessoas simples que moramos no interior que não somos doutores da USP às vezes a gente chama vermes de bicha né então assim ele não entende olha lá no Rio também tá pessoal eu cresci sabendo que bicha né você tinha bicha dentro da sua barriga né e você matava bicha então a brincadeira do Bolsonaro foi exatamente essa e as pessoas eu não posso acreditar porque se uma pessoa for uma pessoa ignorante né um cara ignorante sempre entendo ignorante é falta de conhecimento ela pode dizer né ah não isso é bom mas pelo amor de Deus uma pessoa que não é um ignorante ele sabe que bicha é o verme a gente chama verme de bicha então é uma brincadeira a mesma brincadeira que o Bolsonaro fez com a gripezinha ele tava ele tava se referindo o babaca da Globo então a gente sabe disso agora as pessoas usaram isso de forma desonesta intelectual pra dizer que o Bolsonaro estava dizendo outra coisa né esse que é o problema porque diz pra mim pessoal aonde está o crime nessa brincadeira do Bolsonaro mas o pavinato entrou na justiça pra prendê-lo pra prender o Bolsonaro minha amiga isso não aí a pessoa fala assim mas Fábio depois de 2020 ele se tornou conservador olha isso aí minha filha entendeu se você concorda e eu não tô dizendo que você tem que concordar com A ou B você concorda com quem você quiser eu tô mostrando os fatos pra você e se você ter como refutar o que a professora tá dizendo refute porque eu não consegui refutar eu vi e pesquisei e é realmente o que ela falou né a gente chama de lombriga de bicha então foi uma brincadeira que ele fez aí quer prender o presidente porque ele fez essa brincadeira e depois de ser um lutador pela justiça um jurista ele foi desonesto intelectual porque ele sabe que foi sem penas uma brincadeira né sentido ou se fez de louco também poderia esclarecer seu pavinato senhor professor doutor pavinato aí ele fala aqui do Bolsonaro nesta manhã em entrevista ao radialista lalala Bolsonaro brincadeiras com o apresentador uma ironia que contudo foi incapaz de ocultar sua natureza agressiva e criminosa e é aqui essa piada senhor professor doutor pavinato é criminosa porque aqui neste processo essa peça do senhor que é de direito tá dizendo que aquilo ali foi crime mudou a sua opinião mudou o direito o que que mudou e aí ele continua ali quer dizer que ele recomenda ivermectina mas quem é homossexual deve ter cuidado porque mata bichas não já expliquei pro senhor é que o senhor vive na USP o senhor não sabe como é que funciona no interior né no interior a gente chama vermes de bichas foi essa é óbvio que é uma piada olha e não é no interior não professora Paula tudo quanto é lugar chama verme de bicha eu não morava no interior e a gente chamava verme de bicha entendeu eu sempre pensava que o cara tá cheio de bicha no estômago né cheio de bicha na barriga a gente falava sempre assim não era só no interior né duplo sentido mas é crime é isso que eu quero saber o senhor continua achando crime punível com prisão porque é o que tá dizendo aqui no processo que o senhor moveu contra o Bolsonaro fazer uma piada de duplo sentido as pessoas devem ir para a cadeia por fazer piadas de duplo sentido bem objetivo assim se me chamar e na hora e verde eu vou perguntar senhor professor doutor Pavinato acha que uma pessoa que faz piada de duplo sentido deve ir para a cadeia essa é a dúvida já vai preparando a resposta tanto o objeto da sua fala foi homofóbico isso é homofobia para o senhor o senhor considera isso ainda que Bolsonaro chegou a reestruturar a frase quando notou que ia perder a oportunidade de atingir a honra dos homossexuais o presidente chegou a corrigi-la para que atingisse os homossexuais e atribuísse a homossexualidade de maneira pejorativa a todo aquele que se opõe suas opiniões de maneira que ele chegou a interromper a própria fala bom vocês viram aí o vídeo e aí o que o Pavinato está pedindo ele está pedindo o seguinte promoção da competente ação penal pública pelo crime de racismo qualificado contra Bolsonaro o que dá cadeia cadeia se eu não me engano são cinco anos o senhor professor doutor pode falar quanto tempo de cadeia que o senhor queria para o bolso há cinco anos por causa dessa piada é assim que o senhor defende a liberdade de expressão mudou de opinião mudou a lei o que é que aconteceu esse mistério que assim na minha cabeça dona de casa com ensino fundamental completo eu não consigo processar seu Pavinato o senhor me desculpa a ignorância e daí ali está 21 2021 2, 3 anos atrás é pouco tempo né gente e aí ele assina ali como bicha é ele que assinou não é eu que estou a dona Sandra ainda está aí dona Sandra 2021 dona Sandra 2021 a senhora falou que o Pavinato mudou em 2020 2021 tá lembra isso aqui dona Sandra estou dizendo tem mais ele ainda em 2020 falou em 26 de março ali na mesma folha de São Paulo que o Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade ao menos quatro vezes aqui está dizendo desadvogado mas eu tirei o print aqui por Tiago Pavinato pra vocês saberem que foi ele que escreveu o texto e aí ele enumera por que que o Bolsonaro deveria sofrer o impeachment e eu quero saber se ele mudou de posicionamento ou se ele continua com essa opinião aqui caso ele tenha mudado de posicionamento pessoal então assista depois o vídeo no canal dela tá porque ela explica muito bem muito bem colocado as colocações delas irrefutáveis e eu gostaria que o Pitoli né que é um cara de respeito um canal grande abrisse as portas pra ela ficar de frente ao Pavinato porque eu quero ver essa live eu quero ver eu quero ver o Pavinato dizer que ele não disse ou ele mudou o que aconteceu uma pessoa que queria prisão do Bolsonaro uma pessoa que queria o impeachment do Bolsonaro uma pessoa que votou pro Lula uma pessoa que queria criminalização pelas fake news e hoje ele é completamente diferente mudou? eu gostaria de saber e a professora o ameaçou fez um desafio eu quero estar junto com vocês pra falar na cara de vocês tudo o que vocês quiserem ouvir entendeu? eu gosto do Pitoli e o Pitoli vai ter que dar uma chance pra ela se colocar e conversar sobre isso eu acho que vai ser interessante e como eu falei pra você eu não sei quem ela é eu vou começar a segui-la agora na verdade eu nem comecei a seguir o canal dela agora porque alguém me mandou o vídeo eu comecei a assistir então eu vou começar a segui-la porque gostei do que ela falou e qual o ponto aqui? o ponto aqui pessoal ah Fábio mas o Pavinato agora ele tá fazendo um trabalho em pró do nosso caminho mas eu sei quem você é eu sei quem você é quando o Pavinato fez aquela jogada pra sair dos pingos do zi eu lembro até hoje ele ficou parado tudo ao vivo ele ficou parado aí ele disse que não ia responder não vou responder a jovem PAM pediu pra que eu pedisse desculpa blá 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 não vou fazer isso eles vão me mandar embora mas não farei isso e saiu como um herói você tem que ser muito babaca pra acreditar que aquilo não foi tudo planejado o cara sai como um herói já tem um estúdio pronto já abre o estúdio em menos de um ano já tem mais de um milhão de seguidores eu falo pra você o povo mais fácil e mais trouxa de ser enganado do mundo é o povo da direita qualquer pessoa que se coloca de vitimista e diz ser de direita ele consegue ficar rico na internet as pessoas honestas que vêm fazendo o trabalho aí nós conseguimos agora chegar a 100 mil inscritos o cara chegou a um milhão de inscritos em quatro meses porque o cara é inteligente ele joga conforme o jogo ele se vitimizou preparou a saída saiu como se fosse uma pessoa injustiçada o povo brasileiro odeia a injustiça e todo mundo apoia o cara e já tem gente aí com camisa do pavinato eu amo o pavinato pavinato meu Deus deve ter cheio de gente assim o problema é que você pode gostar do cara isso não tem nada a ver você tem que saber quem a pessoa é eu não tenho nenhum problema o cara que é petista e ele gosta do Lula o problema é dele mas ele tem que saber que o Lula é ladrão o Lula é ladrão você gosta de ladrão não tem problema nenhum cada um gosta do que você quiser gostar todo mundo tem liberdade e você gosta do pavinato? goste mas saiba quem ele é você gosta do Marcos Duval? goste do cara mas saiba quem ele é é só esse o meu ponto saiba quem eles são não esqueça o verão passado saiba o que aconteceu no verão passado e tenha o pé no chão porra entendeu? tenha o pé no chão o indivíduo que quebrou o relógio dia 8 foi julgado e condenado mas não divulgaram a pena será que será outro a dele? não ele vai ser julgado e condenado uma porrada de tempo se eu não me engano ele pegou parece que 15 anos mas eu não sei ainda se foi verdade tá bom então galera então Deus abençoe todos vocês aí tem um dia maravilhoso coisas boas aconteçam na sua vida os vezes de volta amanhã às 15 horas todos os dias às 15 horas estamos juntos e hoje à noite teremos a live de membros tá? vem assistir hoje à noite que vamos falar sobre alguma coisa então tá? os cachorros não estão aqui hoje estão com a minha esposa tá? então tchau tchau galera Deus abençoe a todos tchau tchau